Agora, essa responsabilidade de todo esse material, fica sobre vocês, de vocês a responsabilidade? Essa é uma pergunta, e a outra, como que é o critério para escolher o robô e todo esse material que vocês falaram que é de primeiro mundo? Quem escolheu? Com duas perguntas. O que a gente faz? Quando foi para que veio a autorização para adquirir, na época o delegado-geral era o doutor Rui Fontes, a doutora Sato, que era o braço direito dele, o doutor Arthur era o nosso supervisor, hoje é o delegado-geral, e aí toda vez vinha, faz um termo de referência, vamos comprar um equipamento, legal, não comprávamos nada. E essa vez ele falou para mim, falei, doutor, outra vez, não, essa vez vem, né? Eu desconfiei, falei, não, não vai vir, né? E veio. Então, o que a gente faz? A gente faz um termo de referência, o que vocês precisam, e descreve o que a gente precisa e o que ele tem que ter. Então, a gente descreveu a necessidade e como que ele tinha que ser, tanto todos os equipamentos, então cada um tem um termo de referência. A roupa tinha que ser assim, tinha que resistir a tal coisa, tinha que ser de tal material, tinha que ter o capacete com tudo. Então, a gente vai explicando todas as etapas, né? Todos os equipamentos. As configurações de cada um, né? Tudo, né? E dentro disso daí, cada empresa que seja, tem interesse em participar, né? Foi um pregão internacional, porque nenhum desses equipamentos existe fabricante nacional. Aí o pessoal faz a... atende às exigências e faz a sua proposta. Então, a gente nunca sabe qual que é a marca que a gente vai receber, o equipamento que vai receber. E vai receber aquele equipamento, a gente recebe o equipamento depois de um bom tempo, né? A maioria desses equipamentos, por serem de um valor maior, eles não são pronta entrega. Depois de receber, eles são confeccionados, né? Tanto a roupa, o robô, então demoram meses para chegar isso daí. Aí quando chega, a gente recebe esse equipamento e é feita uma comissão de recebimento. Dentro dessa comissão, a gente vai receber esse equipamento e a gente vai testar esse equipamento. Se ele atende todas aquelas exigências que a gente fez num termo de referência. Então, se ele atende e se ele funciona, se ele está em plena eficácia dele. Desde... até o manual tem que ser em português, tem um montão de exigências. Então, a gente faz isso daí. A gente tem um prazo, então a gente tem um termo que é provisório, depois um termo definitivo, né? E aí fica o equipamento. Quando é feita essas licitações, uma das exigências é que a gente tem a instrução do vendedor, né? Da empresa que vai vender sobre aquele determinado equipamento. Cada equipamento, cada fabricante tem sua peculiaridade. Então, eu tenho dois robôs, por exemplo. Um é feito pela empresa A, outro é para B e são completamente diferentes, né? O nosso robô, qual a vantagem, por exemplo? O nosso robô, ele tem um tamanho reduzido, né? E ele... então a gente consegue, por exemplo, entrar dentro de uma aeronave, ele andar nos corredores, ele consegue entrar dentro de um ônibus. Existem robôs muito maiores do que o nosso. Só que eles não têm condição de ter tanta... Flexibilidade. Flexibilidade no atendimento. Na comparação, é uma Famae com uma MP5. Não, são coisas... Não, não é verdade? São equipamentos que são feitos esse trabalho. Então, o que a gente faz? A gente pesquisa antes de fazer. A gente tem que ter conhecimento do que a gente vai pedir, qual a nossa necessidade, né? Tem que medir o tamanho da necessidade, o tamanho do bolso, né? E aí a gente faz esse levantamento, colhe informações, né? O que é necessário. Então, a gente coloca. E as empresas que vão... Existe um mínimo de exigência e elas vão se prontificando ou não a participar do pregão, que no nosso caso foi um pregão internacional. É, e esses equipamentos, eles são patrimônios, né? Eles são patrimoniados, né? Eles são patrimoniados. E responsabilizados por quem? No caso, o chefe. Então, eles são... São... Então, como se diz... Tudo carga dele. É uma carga de responsabilidade muito grande, né? A gente é responsável por eles. A gente teve há poucos dias atrás a visita... É, isso é o que eu ia falar. Eu passei aquele dia lá no GER, né? Aí você falou, Tobia, os equipamentos estão todos no chão, porque teve aqui o Ministério... Pra vocês verem... Gente, vocês que não têm noção, a seriedade da polícia... Quem que estava checando isso lá? Estava o Tribunal de Contas da União, porque essa verba é federal. Estava a Secretaria de Segurança Pública. Estava o pessoal da DGP, Delegacia Geral. Todo esse pessoal veio checar. Então, o que eles fazem? Dois auditores fiscais do Tesouro Nacional, do TCU. Eles vão ver se está patrimoniado, se ele está sendo cuidado, se ele está sendo usado... E se ele atende as nossas necessidades, né? Então, eles checaram, foi explicado cada equipamento, o que servia, foi demonstrado, tudo.